Chefe, tá aí, é o bar Esse papo é sério, tanta coisa que aconteceu Lidei seu nome sem querer, essa dúvida apareceu Olhei o relógio e essa hora me surpreendeu Hora dessa vampira louca, minhas pernas tremeu E quando bateu a saudade, minha mãe fudeu Não tem como te esquecer, minha mente se abateu Eu tentei te dar um pedido, mas tu apareceu Meu celular, não para de tocar Quando você quer ligar, não dá pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar, quando você quer ligar Não dá pra querer sentar, não vou te atender As opções que você tá carregando Não se iluda com esse dinheiro, mano Não se esqueça de nenhum desses seus manos A fama é foda e daqui a pouco tá passando De carro, bicho na velocidade Olha essa mina se jogando firme na intimidade Para o escondão de ouro no pescoço, isso é de verdade Passou até na televisão, no refilme do seu dinheiro Não para de tocar, quando você quer ligar Não dá pra querer sentar, não vou te atender Não para de tocar, quando você quer ligar Não dá pra querer sentar De tanto exposição não falta Nunca pensa, deixo na cintura Fiz R.E. Prato, com a morena em cima da garota Ela me pede tal, é claro gato, calma e continua Ela que é um mano rico, bem novinho, tem moral nas duas No dia da semana, e pra minha quebrada Chega já deita na minha cama, querendo ficar pelada Ela quer pique, ela quer vara Quer dar tomando na cara, ela quer ser desafiável Vê quem primeiro quer a água, tá passando na sua rua Bondidos terríveis, só moleque que faz dinheiro de todas as formas possíveis Admiradora do crime, é o que ela disse Cheio de dinheiro e muita grife, ela acha que eu sou Justin Bieber Gosta de adrenalina, posso proporcionar Mantendo a disciplina pra somar, multiplicar Só tenta compreender, que eu não pude te ligar Aquela seda que eu pedi, eu bolei, nem vi que era seu celular Então, naquele instante, me pego deslumbrado Tô com um futuro distante Meu tempo em outras coisas e a gente tão ausente Peça na cabeceira e o meu sonho na estante Tão perto e tão longe Meu celular, não para de tocar Quando você quer lidar Doida pra querer sentar Não vou te atender Meu celular, não para de tocar Quando você quer lidar Doida pra querer sentar Não vou te atender 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 Antes de ver 음